E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Olha só, meu nome é Flair Boy e eu danço há 20 anos, danço desde 2001. E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui pra trazer uma novidade pra vocês aqui que são inscritos no meu canal aqui também, são seguidores no meu Instagram, pra dizer o seguinte. Eu vou abrir umas turmas pra fazer uma mentoria e dar aulas online, aulas de dança, de breaking e a mentoria inclusa. No caso, a aula e a mentoria vão ser inclusas, vai ter um valor pra quem quiser fazer. Eu vou abrir as turmas pra fazer isso e basicamente vai funcionar pelo aplicativo Zoom. Não sei se vocês usam esse aplicativo, mas se vocês não usam, eu vou tentar fazer por lá mesmo, porque eu acredito que dá pra pegar uma boa quantidade de pessoas e fazer lá, beleza? Então acompanha a vinheta aí e vem comigo. Então, gente, vamos lá. Pra que eu tô abrindo essas aulas online e essa mentoria, né? Tendo em vista que agora nós estamos nesse momento de não poder se encontrar muito presencialmente, assim, né? Fazer aglomerações grandes e tal e tudo. Então eu tive a ideia de fazer essa aula online, essa mentoria pra pessoas que queiram alcançar um nível maior de conhecimento dentro do que ela já faz, entendeu? Só que tendo uma disciplina, um plano de aula, um plano de treinamento e outras questões também. Serão, acho que cinco passos pra você melhorar a sua performance profissional e pessoal. Então, você que tiver interesse, você que vai assistir esse vídeo aqui, tiver interesse em fazer as aulas, fazer a mentoria comigo, é... eu vou deixar aqui nos comentários ou então me chama lá no direct do Instagram ou se você tem, tiver o meu WhatsApp, você me chama no WhatsApp e a gente vai combinar os dias, vou combinar, marcar os dias da primeira turma que for necessário pra começar já. Das pessoas que se inscreverem primeiro pra começar, né? Você que tiver interesse, então, entre em contato comigo, eu não vou falar sobre valores que eu vou cobrar aqui, porque você vai ter que chegar comigo primeiro ou pelo Instagram ou aqui nos comentários do vídeo ou pelo WhatsApp e aí a gente vai falar sobre essas questões de valores aí. Mas é isso, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, é... Eu já dei a mentoria pra dois b-boys e eles me disseram já que pegaram uma luz muito grande assim, entendeu? Eu acho que a gente que tem muito tempo de carreira, a gente tem muita coisa pra ensinar, entendeu? Então, nada mais nada menos do que passar esse conhecimento pra quem quer aprender, pra quem quer adquirir. Inclusive, o Tasso, que é um b-boy que eu dou apoio pra ele, que eu patrocino, enfim. Passei a mentoria pra ele e dentro de menos de duas semanas ele já tá atingindo níveis diferentes de performance. Melhorou muito nos conhecimentos, tem muita coisa ainda pra avançar, claro, mas ele já melhorou muito. Qualquer b-boy ou briga que eu quiser perguntar propriamente pro Tasso, ele vai dizer pra vocês. Se vocês acompanham lá no meu Instagram, tem uns vídeos lá que a gente posta dele lá e lá dá pra ver a diferença já em questões de performance. Mas, na mentoria eu vou ensinar sobre performance, sobre performance pessoal, profissional, você dentro da dança e uma infinidade de outras coisas que eu não quero falar que agora você vai ter que entrar em contato comigo pra poder você saber quais são isso, entendeu? Então é isso. Também eu dei uma mentoria para o B-Boy Tubarão, do Monster King, e ele aparentemente saiu da mentoria com uma visão bem ampla, né, do que eu quis passar pra ele, do que eu passei pra ele. Então eu garanto pra você que se você fizer a mentoria e a aula comigo, vocês vão ter um novo direcionamento pra vocês crescer dentro da carreira de break, carreira de dança, carreira pessoal e carreira profissional também. Então, não tenho muitas coisas mais pra falar. Isso aqui é mais um vídeo chamado, assim, pra passar pra vocês esse plano que eu estou fazendo agora. E eu espero que vocês me ajudem com isso e assim eu vou poder ajudar vocês com isso. Então vai ser uma troca. Eu vou estar passando a mentoria pra vocês e as aulas do zero ao avançado. E vocês também vão estar me ajudando. E é isso. Beleza? Não mais se inscreve aqui no canal. Se vocês curtiram essa ideia, deixa um like aí. O like é pro YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. Então o YouTube vai distribuindo mais o vídeo, né? E é isso. Compartilha esse vídeo aqui. Peço pra você compartilhar pra alcançar outras pessoas. A gente nunca sabe, né? Quem que tá precisando de uma mentoria dessa, de um toque, de uma aula específica, entendeu? Uma atenção mesmo. Então o conhecimento tem que ser passado adiante. Então vamos passar o conhecimento adiante, gente. Compartilha os vídeos. Assim você ajuda o canal a crescer. Eu ajudo você com os conteúdos que eu posto. E assim todo mundo cresce junto. Certo? Então é isso. Se vocês sentirem que vocês precisam fazer essa mentoria e essa aula comigo, já sabe. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Qualquer dúvida eu vou responder vocês. Me chama lá no meu Instagram. E também você que já tem meu número do WhatsApp. Você já sabe como me encontrar mais fácil. Então é isso, gente. Valeu. Tamo junto. E vamos aí. Vamos progredir. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL